Música Olá galera, aqui já foi lá e precisamos do evento da Enchowal Stides aqui em Pupuroi É, hoje o dia só foi para eventos de carro, esse evento aqui está sendo aqui em Pucuroi aqui, evento da Enxual Stein pelo Abusados, que está bom na roda da Michi. Bom, beleza? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! O canal Alex Japan Live Esse é o evento da Enxol Styles Aqui em Fukuroi Do lado do estádio do Ecopa O canal Alex Japan Live O canal Alex Japan Live O canal Alex Japan Live Tchau. 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 E aí, pessoal, a gente vai fazer um sorteio dos brindes que a gente tem aqui, que é fornecido pelos patrocinadores. Tomando mal pouco aqui, já era, vamos embora. Olha o carrinho, vou comprar um desse aí pro pequenininho, ó. Na horinha, né? Vai passar as palmas da prevenção por onde? Até começar o sorteio demora, né? Pegar. 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 Pegar.